O slogan, quem tem a tecnologia de um New Outlander não troca por nada, faz todo sentido para este SUV. E é com esse pensamento que a Mitsubishi Motors ampliou sua oferta para o consumidor, com a introdução de uma opção muito mais completa e atraente. Estamos falando da nova versão 2.0 Comfort, que traz diversos itens de conforto, tecnologia e um espaço extra com a terceira fileira de bancos. É a Mitsubishi, mais uma vez atuando para responder cada vez melhor as expectativas de quem busca um SUV preparado para tudo. O primeiro grande diferencial é a possibilidade de levar sete ocupantes. É isso mesmo! Agora é possível contar com a terceira fileira de bancos. Conforto garantido para quem precisa de mais espaço no dia a dia. O acesso é fácil, graças à função deslizante da segunda fileira de bancos, sem contar com os assentos traseiros de múltiplas configurações. Se a ideia for liberar ainda mais espaço, a última fileira pode ficar totalmente escondida embaixo do assoalho, quando não utilizada. Com todos os bancos rebatidos, dá para levar até 1.625 litros de bagagem. E o sistema de abertura eletrônica do porta-malas, novidade na versão, torna tudo mais prático. O Outlander 2.0 Comfort também traz boas soluções em termos de estilo. O rack de teto, na cor prata, garante charme e sofisticação na parte externa. Assim como a antena tipo barbatana de tubarão, as rodas de 18 polegadas de dois tons dão um toque a mais de personalidade. As evoluções se estendem ao interior. O console central tem acabamento Black Piano, que também está presente no volante em uma mistura equilibrada com couro e nova empunhadura. Nele, há ajustes de altura e profundidade. E para otimizar a condução, a direção assistida tem nova calibração, ficando mais leve e precisa. A conectividade se mostra pelo sistema multimídia compatível com CarPlay e Android Auto, permitindo acesso a funções habitualmente utilizadas por meio do smartphone. A partida do motor é pelo botão Start-Stop e o destravamento das portas por aproximação, itens de destaque nessa nova versão. Junto a eles está ainda o Premium Sound, com dois subwoofers, para que todos os ocupantes possam curtir a bordo em alto e bom som, literalmente. E não para por aí, a atmosfera de requinte e conforto é completada com um belo teto solar automático. No coração da versão 2.0 Comfort está outra importante mudança. O novo motor Mivec 2.0 a gasolina, com 160 cv de potência e 20,1 kgfm de torque. Construído em alumínio, ele é mais leve, econômico e ainda tem níveis reduzidos de emissão de poluentes. Seu aliado é o câmbio CVT de oitava geração, também novidade por aqui. Com relações mais longas, proporciona melhor aceleração e respostas mais rápidas, além de contribuir para a redução de consumo de combustível. Por falar no assunto, vale chamar a atenção para o novo sistema EcoMode e para o sistema de monitoramento da pressão dos pneus, TPMS, com luz de aviso no painel de instrumentos. A tudo isso, somam-se ainda equipamentos que auxiliam o motorista de diversas maneiras. O ABS de quatro canais é um deles e atua de modo a evitar o travamento das rodas em casos de frenagem de emergência. Outro bom exemplo é o EBD, que equaliza a força de frenagem para que não ocorra perda de estabilidade na traseira. Sua carroceria reforçada garante a tranquilidade em qualquer que seja o trajeto, tanto que o modelo recebeu nota máxima dos principais institutos de avaliação da segurança veicular. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti